O concurso mais estourado da cidade chega na sua reta final. Foram três semanas de muita dança, muita alegria e muita dedicação. Mas agora, vamos conhecer a dupla vencedora do concurso de lambada. Não percam, nesta sexta-feira, ao som de Nivaldo Marx, do Hit Tem Cabaré, essa noite, a grande final aqui, na Cidade Aratu. Tchau.